Música Mais uma história para contar Polícia, trabalha só dinheiro para dar-nos todos os filhos E que já dura muitos anos Estamos no bairro Prenda, município de Luanda Estou chocado, mataram meu amigo Era um rapaz idoso Meu irmão lhe mataram, meu irmão Eu disse, meu irmão lhe mataram, não pode Aconteceu o que aconteceu, mas meu amigo não fez nada Me bateu, não me bata, mata os inocentes O dia 13 de julho de 2020 fica marcado pela negativa na memória desta família Aquilo é de trabalhadores Aquilo é de é tudo aqui em casa Só chamam mano Aquilo é de tudo Por causa dele hoje, eu consigo ter sempre 1.500 coisas nas manhãs Ele é assassino! Ele é assassino! Quem está assumindo a medicação? Por enquanto, ninguém está assumindo a medicação Foi na madrugada de domingo Que Dona Rita João recebeu a notícia Que o seu filho José Clamba Rangel Carinhosamente chamado por Cleide Havia sido baleado por um agente da polícia Quando este encontrava-se a celebrar o seu 25º aniversário com amigos Polícia matou, está aqui Polícia matou O filho de casa que segura a casa E eu vou ficar com quem? Também veram o momento, nem de depois chegar Não, isso Não é erro Aquilo ele foi e fez mesmo de propósito Porque ele podia dar tiro no ar Não podia dar o tiro diretamente à pessoa Porque aquele não é cão Não é animal para ele comer Dos disparos, foi vítima o jovem Maurício José De 16 anos de idade Causando ferimento no membro inferior direito Aqui em casa, é o filho obediente É o filho que trabalha, que traz pão para mim É o filho que nos sustenta aqui em casa O comando provincial da Polícia Nacional, em Luanda Pede desculpas à família enlutada Aceita-nos que somos TV Belas Feito com amor Para a sua casa Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto